E uma grande operação da Vara da Infância e Juventude fechou o cerco nesta madrugada à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para menores em Rio Preto. Vários adolescentes foram flagrados num posto de combustíveis da cidade. Agentes de proteção da Vara da Infância e Juventude mais uma vez saíram às ruas no combate à venda e ao consumo de drogas e bebidas entre menores em Rio Preto. Dezenas de policiais militares e guarda municipal apoiaram a ação. Em um posto de combustíveis na zona sul da cidade, vários adolescentes foram flagrados consumindo bebida alcoólica. O chefe dos agentes de proteção da Vara da Infância e Juventude alerta que os pais desses adolescentes são responsabilizados e pagam multa. E os pais são responsabilizados e eles teriam que saber onde os filhos estão frequentando. Ele explica ainda que mesmo que o local não seja flagrado vendendo o produto, é responsabilizado pelo fato dos menores estarem ingerindo bebida alcoólica. O nosso mandado é de 100 metros, então do estabelecimento comercial a 100 metros, todos que estão dentro desse perímetro, o posto é o responsável. A polícia militar realizou também teste do bafômetro em diversos motoristas em uma blitz próximo ao posto. Muitos foram autuados por dirigirem embriagados. A gente está fazendo o teste de etilômetro com as pessoas que estavam no posto para verificar se engerindo bebida alcoólica estão colocando a vida das pessoas em risco na via pública. Tanto a recusa como a embriaguez, a autuação chega a quase 2.900 e poucos reais, quase 3.000 reais. Ao todo, 10 adolescentes estavam sem documento e os pais foram chamados. Outros 4 foram flagrados ingerindo bebida alcoólica, o que gerou multa para o posto. Além disso, a polícia informou que o estabelecimento está com o Alvará vencido. Segundo os agentes e a polícia, o posto é bastante frequentado por estes jovens que acabam comprando drogas e consumindo nas imediações. A ação aconteceu com base em um abaixo-assinado feito por moradores próximo ao comércio. É preocupante, o Alvará vencido e a subventura se preocupa com isso e essas exigências vão ser rotineiras aqui em São Jardim Preto. A multa para o dono do posto pode chegar a até 300 mil reais. Os pais também pagaram multa de até 6 mil reais. Em nota, o proprietário disse que o estabelecimento está sim com a documentação em ordem e que os menores flagrados pelo juizado estavam fora do limite do posto e que os mesmos afirmaram que compraram a bebida em outro local. O dono do posto disse ainda que não vende bebidas alcoólicas para menores e que o lugar é monitorado por câmeras para evitar qualquer transtorno e também oferecer segurança aos clientes.